Olá, você sabe o que é a Unimed Essencial? Pois hoje, se ainda não sabe, vai saber, porque nós estamos aqui na mais nova unidade da Unimed Essencial em São Leopoldo e vamos conversar com a Nelise Cornelius para saber o que é, afinal de contas, esse novo produto que nós temos aí da Unimed que, ao meu entendimento, veio para atender uma grande demanda que necessitava de algo assim. Então, conta para nós o que é, Nelise, tudo bom? Tudo bom, doutora. Bom, o Essencial Empresa é um produto pensado para grandes e pequenas empresas. Ele tem exclusivamente atendimento a empresas, não a plano familiar e é um produto ambulatorial, então ele não tem internação e com consultas nas clínicas essenciais. Hoje, nas clínicas, a gente tem as especialidades de pediatria, ginecologia e clínica geral, onde a gente absorve praticamente 80 a 90% dos atendimentos e, havendo a necessidade, o cliente é encaminhado para o consultório de um especialista. Verdade, Anny. No dia a dia, os funcionários de muitas empresas necessitam fazer suas consultas, às vezes coisas corriqueiras, um resfriado, uma dor abdominal, ou alguma alergia, coisas mais simples, ou mesmo levar os seus filhos, né? O pediatra. E aí nós temos pertinho dessas empresas a Unimed Essencial, que acolhe essa demanda sem que as pessoas gastem tanto tempo se deslocando, creio que é mais econômico, mais prático, né? Para quem consulta também. Eu vejo, assim, muitas vantagens, de fato. A ideia desse produto é justamente ajudar as empresas no absenteísmo também e na saúde dos colaboradores, evitando hoje que eles fiquem horas num pronto atendimento, onde a gente sabe que é destinado a casos de urgência e emergência por situações, como a senhora falou, de um resfriado, de uma febre. Então, ao Essencial, a gente disponibiliza consultas eletivas de forma rápida e ajam realmente com um custo bem inferior. Nas clínicas Essencial, esse produto hoje, ele não tem co-participação no atendimento nas clínicas e somente quando é encaminhado ao consultório. Foi, assim, um sucesso tão grande, né? Surgiu a primeira unidade em Voti, eu lembro, em função de uma grande empresa que tinha cerca de mil funcionários, que precisavam, né? Mil funcionários, muita gente acaba no dia a dia adoecendo, tendo problemas, enfim, né? E que tinham que ir a Novo Hamburgo. E aí foi criada Unimédia Essencial, né? Uma ideia muito feliz e que se multiplicou agora. Cada cidadezinha agora da região está tendo, né? A sua Unimédia Essencial. E a quarta é essa de São Leopoldo, né? Verdade. A gente verificou que o mercado foi muito receptivo a esse produto, até por ele ser um produto de baixo custo. Hoje as empresas estão subsidiando praticamente 100% do custo deles. A gente verifica empresas também que não davam esse benefício para o colaborador e hoje estão dando em função de ter o produto Unimédia, que é um produto que oferece uma gama de procedimentos e especialidades imensas imensas. A garantia de ter esse atendimento por um custo baixo e com também um valor agregado muito alto, que é essas unidades próximas e essa disponibilidade de horário que a gente tem. Verdade. E economia para os colaboradores também, porque, por exemplo, a pessoa tem que se deslocar, às vezes gasta com Uber, com passagens, trem, ônibus, enfim, né? Os seus veículos mesmo, com a BR às vezes lotada, né? Ter que ir a Novo Hamburgo e assim se ganha tempo, se poupa, né? Todos poupam, né? E se tem uma resolução rápida. E eu queria saber, Anny, estas consultas, elas são agendadas ou também podem ser bem encaixadas, digamos assim, olha, agora surgiu essa necessidade, a pessoa começou a ter uma dor de cabeça, uma tontura, consegue um atendimento rápido? O atendimento é super rápido. As consultas todas são agendadas, mas através do pronto atendimento digital, que é o nosso sistema de triagem, né? Eletrônica, também se consegue consultas para o mesmo dia, ou até mesmo uma teleconsulta. Então, facilita muito, às vezes, evitando, como tu falaste, o deslocamento dessa pessoa, porque muitas coisas podem ser resolvidas através da teleconsulta ou de uma consulta agendada, não havendo necessidade de deslocamento do funcionário. A gente sabe que, às vezes, o funcionário sai para uma consulta de tarde e não retorna mais. Então, hoje, isso, para as empresas, é um grande atrativo. A gente poder dar essa assistência através do OPA digital e através das clínicas essenciais com muita agilidade e segurança também. Agilidade, segurança, economia. E eu diria tranquilidade, mais tranquilidade, porque, por exemplo, quando surgem essas pandemias aí, né? É Covid, é dengue, agora tem a monkeypox também que está vindo aí, né? Que fique longe, mas as pessoas vão todas lá na emergência, né? E isso sobrecarrega o tempo de espera, porque muitas vezes não são essas viroses, né? E se pode fazer essa triagem, como tu dissesse, consulta aqui, verifica e não sobrecarrega lá, nem fica horas esperando por causa de uma grande demanda que está acorrendo ao hospital ou a outra emergência, não é? Nem sempre a emergência é o local indicado. Então, evitar e ir para o lugar correto é uma forma mais eficaz. Então, o pronto-atendimento digital auxilia muito nisso. No plano essencial, sim, a pessoa pode procurar a emergência. Aí, sim, ela paga uma coparticipação, mas é óbvio que não vai se evitar de ir num trauma ou alguma situação mais grave de procurar o pronto-atendimento. Então, eles, sim, têm livre acesso ao pronto-atendimento. O que a gente pensa e quer sempre é evitar para que a pessoa possa ter a resolutividade dela mais rápida e da melhor forma. Olha, então está aí, não é? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ivoti, Campo Bom, Unimed Essencial. Não pode faltar, o nome já diz, é essencial. Mas, Anny, vamos fazendo um breve intervalinho. Eu gostaria de conversar um pouquinho contigo logo depois, porque tenho recebido muitos elogios do nosso hospital. Então, eu quero também falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós já voltamos com você no nosso Viver Bem. Viver Bem Estamos de volta aqui na Unimed Essencial, empresa em São Leopoldo. A quarta unidade da Unimed Essencial, que é destinada ao atendimento de pequenas e grandes empresas, os seus colaboradores e que têm as especialidades mais comuns e que são a maioria das consultas, como clínica geral, pediatria, ginecologia, com os seus agendamentos, com um atendimento rápido, pertinho de você. Mas, eu também quero conversar um pouquinho com a Annelise sobre outros produtos da Unimed. E hoje ainda, assim, eu fiquei muito feliz, porque pacientes que chegaram ao consultório, que receberam atendimentos do hospital, fizeram procedimentos, cirurgias cardíacas, robótica, assim, eles estão encantados, assim, eles ficam, chegam maravilhados, que nunca viram um hospital, assim, que é tudo perfeito, que não viram nunca algo, assim, tão bom, né? E, realmente, o nosso hospital Unimed é um dos hospitais, dos melhores hospitais do Brasil e também já está se buscando aí, né, uma certificação internacional para ele, né, que eu creio que vai sair, porque, né, eu lembro que na construção foram buscados equipamentos da Alemanha, de Estados Unidos, né, e até lá do Alasca, né, foram buscados, né, equipamentos de ponta. Então, e fora todo o resto, né, que é muito treinamento, técnica, humanização, é, todos as, impressionante, não é, como é que aquilo tudo funciona tão bem. Eu mesma, como médica, me admiro, o que dirá aos pacientes, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Bom, o nosso complexo hospitalar, ele é o nosso orgulho, né, orgulho, eu acho, para todos os colaboradores, para os médicos, orgulho para a nossa cidade, realmente, porque ele é referência, tem se tornado referência como hospital, com várias premiações, com várias certificações, sim, buscando em breve uma certificação internacional. E é um hospital que ele está a serviço de todos, né? Essa mística de que o Hospital Unimed só atende clientes Unimed, ela não é mais verdade. Hoje a gente atende tanto particulares como clientes Unimed, até mesmo outros convênios através de reembolso. E essa tecnologia toda, ela está disponível para toda a população da nossa região. A cirurgia robótica é uma delas. A gente foi a primeira Unimed a comprar o robô. Iniciamos, na semana passada, o primeiro curso de cirurgia robótica, com um grupo grande de médicos já inscritos. Então, é um prazer muito grande para nós poder disponibilizar todos esses serviços para a nossa comunidade. É verdade. Cirurgias cardíacas, as urológicas, ginecos, enfim, principalmente também a questão das tecnologias que hoje se tem a nível de cérebro, de coração, cada vez melhor. Mas cérebro é uma coisa assim tão delicada, não é? Que antigamente, para se operar alguma coisa que fosse na cabeça, no crânio, se deixava sequelas. E hoje, com essa tecnologia toda, tudo está muito mais simples. O poder de obstruir uma artéria lá no cérebro que entupiu, como se diz popularmente, e logo reverter um AVC, são coisas assim maravilhosas, não é? Que a gente tem, em termos da nefrologia também, não é? A hemodiálise, muita coisa boa nesse hospital. Nossa, a UTI maravilhosa. O nosso hospital, hoje, ele tem se destacado muito nos centros de especialidades. Então, o centro de especialidades cardiológicas, neurológicas, a medicina intervencionista e outros procedimentos de alta tecnologia, que antes a gente tinha que se deslocar da região e, às vezes, até ir para São Paulo, né? Eu lembro, há alguns anos atrás, procedimentos que a gente não conseguia fazer aqui era para São Paulo que a gente ia procurar hospitais referências lá e, hoje, a gente está fazendo esses procedimentos aqui com uma qualidade excepcional, com um corpo clínico muito, muito preparado, muito especial, vindo de outros hospitais também, em função da tecnologia que a gente recebe aqui. Cada vez que a gente faz uma visita com o corpo clínico ou com clientes, eles ficam impressionados, porque é muito difícil a gente conseguir externar tudo que a gente vê lá, né? E tudo que é possível. Então, a humanização, acima de tudo, cada vez mais se trabalhando isso e sendo um referencial, não adianta só ter máquinas, né? A gente tem pessoas atrás das máquinas e isso é muito importante. Essa preparação de, hoje, mais de 2.200 funcionários, isso é diário, é um trabalho de todos os gestores que nos orgulha muito para oferecer o melhor para o nosso cliente. E hoje, como eu disse, né? Esse cliente, ele pode ser um cliente Unimed ou pode ser um cliente particular. As demandas estão grandes, né? Muita gente, tendo referência aqui deste Hospital Unimed, vem de todos os lugares aí e querem vir para o Hospital Unimed. Não adianta, querem o melhor, né? Mas, Anny, ainda tem uma outra coisa. Agora, vamos lá para o outro lado também, novamente, da, digamos, a acessibilidade econômica aos planos de Unimed. Porque a gente tem também o Unimed Pleno, né? Que é também um plano um pouco diferente do essencial, né? Mas que também é um plano muito acessível a todas as pessoas, né? O Unimed Pleno é um conceito, né? Bem inovador de plano de saúde, que é o do médico de família. É o plano, hoje, que nós, todos os colaboradores, nós temos, super aprovado por todos nós. Que é muito bom tu ter um médico cuidando, né? Como a gente diz, do fiozinho de cabelo até a unha do pé, né? Não fica aquela coisa de vou um dia num cardiologista, um dia num gastro, um dia num dermato. Poder resolver e esse médico te conhecer integralmente, junto com uma equipe multidisciplinar. Isso é muito bom. Então, o Unimed Pleno, hoje, ele é um plano que a gente trabalha ele muito no segmento familiar. Até pra isso, né? Como a gente diz, tem um médico de família. Se sabe que eu já tenho alguma patologia, alguma coisa, já vai prevenir nos filhos, já vamos conhecer como é que era o histórico familiar da minha mãe. E também temos clínicas, né? De referência pra esse produto, com todo o suporte, com nutricionista, psicólogos, médicos, enfermeiros, com toda a estrutura que o pleno oferece. Super completo, né? Com tantas coisas e 24 horas à disposição também. Não precisa melhor, né? Eu creio que 95% das doenças que se tem podem ser resolvidas com uma boa clínica, com um médico que realmente olhe dos pés à cabeça, como tu disseste, né? E as que não são para, digamos, aquele momento, ele pode encaminhar também aos especialistas. As pessoas podem ter acesso às especialidades, se necessário, né? Sim, quando existe a necessidade, ele é encaminhado à especialidade e depois retorna para o seu médico de família para que ele tenha todo o acompanhamento do teu histórico e saiba qual é o teu histórico, tanto familiar quanto o teu quadro clínico para ele poder fazer esse acompanhamento. E aí a velha e boa medicina, como eu digo, né? A anamnese, o exame físico, a história familiar, a história pregressa, né? Então, está aí. Gente, nosso programa está chegando ao final e é uma pena porque são tantas coisas que a gente poderia estar falando aqui sobre o Unimed, né? Mas eu creio que hoje o foco foi o Unimed Essencial, que é atende um segmento, o Unimed Pleno, o outro, maravilhoso, o hospital, mas as pessoas podem se informar junto ao Unimed, porque tem os planos familiares e tantos outros aí, né? Sempre algum que atenda aquela necessidade específica, não é, Anny? Com certeza. Hoje o nosso portfólio de produtos está muito abrangente. A gente tem aí os planos odontológicos que temos que marcar um momento para falar sobre eles, né? Então, um plano completo a partir de R$ 29,90. Então, o portfólio é imenso, cabe aqui, né? Mais um programa para falar sobre isso, mas eu não queria deixar esse momento escapar e deixar de falar do check-up, que é um novo serviço também voltado ao atendimento particular, que também é super novo na região, onde é voltado a um lixo de empresários, que hoje as empresas exigem, né? Que os empresários, os CEOs, façam um check-up anual. Então, é um novo serviço que nós temos no hospital, onde o empresário entra de manhã, após cinco horas, ele sai com todos os exames prontos, seu diagnóstico e os laudos para que possa procurar a medicina que precisa de forma correta. Então, é o serviço, nossa nova menina dos olhos aí, é esse produto. É verdade, e é o que todo mundo quer, não é? Rapidez, agilidade, porque as pessoas não têm mais tempo, não é? Então, olha, maravilhoso, viu, gente, como tem coisa boa aí, né? Mas, como a Nelise disse, nós falaremos um pouco mais dessas outras coisas em breve, porque tem mais uma coisinha, mas eu nem vou dar uma pista aí, porque tem uma coisa muito legal que está vindo aí também, via Unimed. Então, continue conosco, nós estaremos aqui sempre trazendo as informações para você. Muito obrigada, Anny, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E aí A VICE Amém.